Vamos lá galera, veio aí os tokens da One One e vieram bem surpreendentes mano, na verdade tem um ponto negativo e um positivo né, o primeiro, deixa eu achar aqui né, é que é o suprimento, é que além do token grátis aqui, as recargas estão dando diamante amarelo, cara, e com mil aqui tu ganhei 500 diamante amarelo, cara é bastante. O ponto negativo é que não é uma recarga de 250 Dima, o que faz ficar bem caro tá, então a recarga que dá tokens é a de recarregar 500, é de gastar 500 tá, eu acho meio meme, eu acho que 250 já é bastante né, mas enfim, eu vou recarregar a de mil tá, eu quero esse emote do Nonono aqui, é um emote legal, eu gosto desse emote tá, mas eu quero os diamantes promocionais, porque eu vou rodar todos eles no próprio evento da One One, beleza, foi bem legal a Monton ter colocado diamante amarelo extra aqui tá, isso pra quem gasta no jogo aí, barateia muito tá, é, mas poderia ser um pouco menos meme, beleza, poderia ser um pouco menos meme, isso daqui tá bom, então vamos lá, vou fazer a recarga pra vocês, e tudo certo, é, outra coisa cara tá, hoje aqui né, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 11 de novembro, 11 do 11 aí, vai começar Black Friday aí, já tá no esquenta Black Friday há muito tempo, é, então no resto do mês aí vai ter bastante coisa, e eu sou afiliado da Amazon, beleza, se tu for comprar qualquer coisa na Amazon, me manda o link antes, ou usa o link que tá na descrição, pra quem não sabe, tem um link da página principal da Amazon, tudo que tu comprar pra esse link, eu ganho comissão, tá, então caso tu queira me ajudar aí, que se tu vai comprar aí na Black Friday, eu mesmo participei da Black Friday do AliExpress aí, comprei coisa pra caralho lá, bem barato inclusive, se tu for comprar qualquer coisa, deixa eu gerar os links pra você, beleza, enfim, voltando aqui pra recarga, vou recarregar os mil dias, mas é óbvio na Smile One, já expliquei isso inúmeras vezes, mas caso você é novo aqui, primeiro você loga no site, tá, ó, tá aqui debaixo da minha câmera, é um símbolozinho ali de pessoa, né, você loga na Smile One, e dentro da Smile, você compra moeda Smile, tá, sai muito barato, cara, ela é um por um, né, é um por um não, é um por dez, na verdade, um real vale dez moedas, tá, e elas valem exatamente o preço, tá bom, então mil moedas valem cem reais, e é isso, você compra mil por cem, tá, e cada, e elas valem exatamente isso daqui, tá, qual que é o ponto disso, quando você compra via moeda Smile, sai mais barato, tá, eles colocam desconto no site aqui, tá ligado, até o passe mesmo, que eu sempre falo do passe, que é a melhor coisa que dá pra você comprar no site, é a melhor coisa é o passe, ele sai a seis reais, né, uma economiziazinha aí, mas mano, se você compra pacotes mais caros, como por exemplo, sei lá, o de cento e vinte aqui, né, ele já sai cento e quinze, tu pegar o mais brabo, ó, você economiza, sei lá, quase vinte conto, né, então, é, enfim, vale muito a pena, e eu vou comprar dois, dois de quarenta aqui, né, que são seiscentos dimas, ó, meu ID é esse aqui, ó, então eu já coloquei o ID, servidor, tá aqui o meu, o meu nick, sempre confirmem o nick de vocês antes de comprar, beleza, e eu vou comprar aqui dois pacotes desse, ó, e é instantâneo, tu fez a recarga da moeda Smile, é instantâneo, já cai no jogo instantaneamente, ó, que, ó, tava com oito K de Dima, ó, já tô com oito mil e setecentos, ó, mas eu vou fazer mais uma recarga, né, ó, continuar a comprar, vou fazer mais uma recarga, ó, de quarenta, trinta e oito reais, ó, tá vendo que saiu a trinta e oito reais, e foi recarga de mil diamantes, mano, tá, mano, Smile aí, salvando o link na descrição, cara, sempre recarrega por lá, e a loja é absurda, né, então, enfim, eu fiz a recarga aí, é, peguei aqui os mil, mas eu não vou pegar agora, tá, galera, eu vou gastar aqui antes, porque qual que é o intuito meu nesse evento da One One, eu quero pegar tanto a skin da One One, quanto a skin do Hayabusa, cara, tá, não vou pegar as duas hoje, vou pegar hoje só da One One, já tô quase pegando aqui, mas eu vou já adiantando pra semana que vem pegar a skin do Hayabusa também, tá, então, por exemplo, agora eu tenho que gastar quinhentos dimas, eu vou rodar aqui, né, vou rodar aqui mesmo, tá bom, então, mil, vamos lá, vou sortear, porque não tem problema, cara, eu vou pegar mais do que oitocentos pontos, então, eu vou em mil mesmo, ganhei uma skin special, veio duzentos pontos, mano, caralho, Mutumba, que isso, véi, fora o repetido aqui, ó, que também dá ponto, caralho, mano, eu dei muita sorte, véi, que isso, mano, caralho, duzentos pontos é muito, caralho, eu tô quase, eu tô quase com valor, mano, pra pegar, velho, vamos pegar lá os tokens, mano, porra, vamos lá pegar os tokens, pegar tudo aqui, caralho, mano, dei muita sorte, esse emote é legal, vou usar ele, vou usar ele, vou usar ele, achei ele bem legal, cara, ó, beleza, é, peguei tudo, vou pegar aqui a recarga diária também, ó, no evento é o seguinte, eu já até tenho os pontos pra pegar o One, né, ó, já até tenho os pontos, eu vou pegar a skin da One, não vou, tá, galera, eu tenho uma pequeníssima porcentagem de pegar essa skin no giro, tá bom, eu tenho uma mínima porcentagem, então é claro que eu vou deixar pra pegar sempre depois, tá, então vamos gerar mais dez aqui, é, dessa vez eu peguei só cinquenta pontos, mas eu ganhei skin repetida, emotes repetidos, aí eu ganhei um pouquinho a mais, ok, e bati os cinquenta sorteios aqui, eu preciso de exatos mil e seiscentos pontos, cara, vou girar aqui esse de dez, tá, pra aproveitar o resto dos tokens, ah, aqui não vem nenhum, então é meio que ilusório, né, Montumi manda vários tokens daquele e aqui não manda nenhum, é meio roubadinho o evento, né, é, tô com oitocentos dimas amarelo, galera, eu vou, ah, hum, só vai dar pra fazer oito giros, vai dar pra fazer oito giros, mas eu vou girar aqui mesmo, não tem problema não, vou girar os dimas amarelos aqui mesmo, beleza, skin repetida, eu vou pular, galera, até gastar todos esses dimas aqui, beleza, vou tirar nada que eu não tenha, né, infelizmente eu não vou tirar nada que eu não tenha, fez cinquenta pontos, mais cinquenta, ótimo, e por último aqui, veio skin da Rubiá e o último giro, veio outra skin da Leslie, tô quase batendo esse desejo aqui de mil, hein, ó, faltam quinhentos pontos, hum, eu acho que eu não chego, não chego aos mil hoje, não chego a esses mil hoje, hein, cara, esse é o problema, isso aqui é um problema, porque se eu girar, eu vou girar mais, não, mais mil não vale a pena, pera, deixa eu ver o que eu faço, é, eu vou esperar, galera, não vai ser nem duas semanas, cara, é, na próxima semana, no próximo sábado já tem, tá, e, cara, eu tô achando que eu não vou pegar skin da U1, nem, não, não vou pegar skin da U1 hoje, cara, não vou pegar skin da U1 hoje, eu já gravei vídeo com a U1, a galera já viu a skin, sabe por que que eu não vou pegar hoje? Eu não vou nem postar esse vídeo no dia 12, tá, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, qual que é o problema? Eu quero otimizar o máximo possível esse evento, vai ter mais uma leva de tokens, tá, no sábado que vem, vão vir mais ou menos 17 tokens de novo, com esses tokens mais um giro de 10, eu vou conseguir a última caixa, e a última caixa, pô, eu posso tirar uma 1111, se eu tirar uma 1111 que eu já tenha, né, que eu já tenha pegado na loja, vai ser muito ruim, é a mesma coisa, por mais que, cara, eu não acredito que eu vá tirar skin da U1 no giro, tá bom? Mas pode acontecer de eu tirar, beleza? Eu dei sorte aí no evento do Popo, pode acontecer de eu tirar skin do evento aí, e aí, é sempre melhor você juntar sempre o total de pontos que tu quer antes de trocar aqui na loja, beleza? Sempre faça isso, sempre junte o máximo de pontos possível antes de trocar na loja, e eu quero fazer isso, eu quero otimizar o máximo possível, caso eu tire uma 1111 aqui, que é difícil, tá, pode ser que eu pego a repetida aqui, né, tenho metade de chance de pegar repetida e metade de pegar uma que eu não tenha, caso eu pegue uma 1111 aqui, eu já tirei a 1111 do Xborg nessa box aqui, tá bom, galera, na outra conta que eu tinha, eu tirei a 1111 nessa box, então é por isso que eu tô fazendo isso, né, então eu vou esperar os próximos tokens, pra eu pegar a caixa, primeiro, ela vai ser a primeira coisa que eu vou pegar, e depois eu troco aqui a loja de evento, porque se por um acaso eu tirar a skin do Guzion, eu vou pegar, a skin do Raya ou a da 111 aqui, eu vou pegar a do Guzion aí mais uma, tá, então por isso que eu vou esperar mesmo, eu acho que vale mais a pena aqui pra eu não zaralhar meus diamantes, e é isso, beleza? Então, sábado que vem eu continuo esse vídeo aqui. Galera, passando nesse vídeo aqui, pra pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, e comenta qualquer coisa aqui embaixo também, assim você ajuda nas estatísticas do canal, beleza? Passa também na Smile, o link tá na descrição, e é claro, lá é muito, mas muito mais barato do que no jogo, o patrocínio da Smile é muito importante, vale a pena pra você, vale a pena pra mim, então salve meu link aí na descrição, também vão ter outros links aí da Amazon, tá, tem o link da loja principal, qualquer produto que você comprar por esse link, eu ganho comissão, caso você queira um produto específico também, me chama no Insta, que eu gero link pra você, você não paga nada mais por isso, e você me ajuda financeiramente, tá? Tem outras coisas também, como criação de Amazon Prime, que eu ganho uma comissãozinha, então se você puder, usa os links na descrição, beleza? Então continua com o vídeo aí. Segunda parte do evento aí, mano, aliás, batemos 50k aí, entre um vídeo e outro, veio aí os tokens da 1-1, não veio diamante amarelo dessa vez, e eu imaginei que não fosse vir, né? Mas, enfim, tá bom, né, cara? Veio aí o... Veio aí a quantidade de tokens aqui, eu nem contei nem nada, eu já fiz a recarga aqui, tá, pela Smile, se vocês me viram fazer recarga no primeiro vídeo. E, mano, vamos gastar aqui tanto esse baú, quero pegar tanto esse baú aqui, quanto, né, duas skins, 11-11 na loja, tá? Antes eu tenho que pegar ali, né, o gasto, e eu vou comprar essa skin do lance aqui, velho, ela voltou, né? Essa skinzinha do lance, ela voltou e eu vou pegar ela, eu vou gastar aqui, cara, eu tenho um cupom de 150 diamantes, felizmente eu não tenho um de 100, mas pegar a skinzinha do lance, cara, que eu não tinha ainda, nessa conta aqui eu não tinha. Então, mano, bela skinzinha aí. Nossa, que skin foda, mano. E eu tenho muita skin do lance já, cara, eu nem sei quantas tá faltando, mas eu já tenho as mais caras, né, que é... É, ainda tá faltando a matador real e a... e a zodíaco. É, um dia eu tenho todas, um dia eu pego todas. Mas, enfim, pegar aqui os tokens agora. E... é isso, mano, deu 18 tokens. Ah, deu bastante token, cara, acho que eu vou gastar bem pouquinho, mano. É, vamos lá, tô precisando de 500 pontos e uns 3 giros de 10 aqui pra pegar esse baú. E eu coloquei em pular, viu? Nossa, veio 3 skins, tudo repetido. Eu vou tirar o do pular aqui e eu vou gastar esses 200. Tô com 800 e poucos pontos aqui, tá, galera? Ó, tô com 858 pontos. Gastar aqui um de 10. Ganhei de novo a skin do... do Terizla. E... eu preciso de 1600? Eu vou de 1 em 1 aqui, hein? Deixa eu pegar esse... esse... normal aqui. Não, não vou de 1 em 1, não. Vou um de 10 aqui, que aqui garante elite, né? É melhor. Pronto, peguei. Peguei bastante pontos. Nossa, que sacanagem, cara. Ah, não, cara. Olha isso. Ah, não, bateu sim os mil. Achei que não tinha batido os mil pontos, não. Então é isso, ó. Eu ganhei nada no giro. Eu não esperava ganhar nada no giro. Mas eu tô com os dois... Eu tô com os pontos suficientes pra pegar as... Pra pegar duas skins. E esse baú aqui, mano. E esse baú aqui. Salve, Leandro. E esse baú aqui. Mano. Pode vir skin repetida. É muito meme isso. Pô, é muito meme poder vir skin repetida aqui, velho. Caralho. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Eu acho que eu vou ganhar skin repetida, velho. Ah, mano. Ah, velho. Vai tomar no cu, Mutumba. Na moral, cara. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Porra, muito troll, mano. Fiquei 200 pontos, né? Eu precisaria de mais 300 pra eu pegar essa caixa aqui, ó. Não é isso? Que saco, cara. Aí, galera. Eu vou pegar 3 11 e 11 aqui, hein. Falta mais uma porrada de ponto. Só que é o seguinte. Como eu vou ganhar skin repetida, né? Acho que eu vou juntar ponto aqui até pegar essa caixa de 300. Inclusive, eu vou até de 1 em 1 aqui, ó. Esse de 1 em 1 eu vou pular. Vou pular, velho. Ó. Pronto. Eu bati 100 pontos aqui. Agora eu vou girar de 1.000 em 1.000 aqui. Veio 150. Uma elite. 2.200. 2.100. Mais... É, mais 100 pontos. Aqui, ó. 3... Não, tem a caixa de 400, né? Eu vou abrir essa de 300 aqui. Eu vou abrir essa de 300. Eu vou abrir essa de 300 que é mais jugo. Vem a elite do Kalid. Quantos pontos vai dar? 20 só. Nossa, dá muito pouco. Deu mais 100. Eu preciso de mais... 40 pontos. Pela boca e pega o dinheiro. Você me mandou 7 reais. Parabéns pela conquista. MN. Valeu pelo 7, meu nobre. Tamo junto. Deixa eu anotar aqui. Tem 10 minutos no banco. Vou ir sem até bater ali. Nossa. Foi. Cara, deu exatamente a quantidade de pontos, mano. Skin da 1, 1. Que era a que eu mais queria, né? A do Raya. Nossa, você é louco, mano. Nossa, essa do Raya eu tava com saudade de ter, hein? Meu Deus do céu. Essa do Raya eu tava com muita saudade de ter essa skin. Sem zoeira, mano. E a do Guzion que eu nunca tive. Essa do Guzion é a primeira vez. Mas não gosto da skin do Guzion, não. Gameplay com as 3, 11, 11. É, dá pra gente fazer. Do Guzion, 11, 11, Raya e Kagura. Mas a Kagura não tem, é 11, 11. GG, velho. Mano, gastei uma grana nesse evento, mano. Mas tá tudo bem. De qualquer jeito... É... Eu recebi uns GIMA aí essa semana. Então valeu muito a pena, cara. E o bom é que eu não desperdicei nada do evento, né, mano? Zerei os pontos, literalmente, cara. Até meus GIMA ficou redondo aqui, ó. Você é louco. Enfim, cara. Eu não vou colocar gameplay nesse vídeo aqui. Porque vai ficar gigantesco. Mas talvez vocês vejam aí. É, gameplay com essas 3 skins aqui. Tá bom? Enfim. É isso. Se você gostou, deixa seu like. Escreve aí embaixo pra me dar aquela força. No mais, é esse um forte abraço. E fui. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. A CIDADE NO BRASIL